O que é a Lá 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 Já sou quem tu queres que eu seja Tenho emprego e uma vida normal Mas quando acordo e não sei Quem eu sou, quem me tornei Eu começo a bater mal O teu bem faz-me tão mal Já me enquadro na tua estrutura Não ofendo a tua moral Mas quando me pões o meu bem Eu ainda sinto aquém O teu bem faz-me tão mal O teu bem faz-me tão mal Sei que esperas que não se iluda Que por bem se ilude o ideal Mas não quero seguir ninguém Por mais que me queiras bem O teu bem faz-me tão mal O teu bem faz-me tão mal Sei que vais virar do abenço Se eu te disser que foi em mim que gostei Não, não é nada que me roule Mesmo que me faças mal Do abenço eu te direi O teu mal faz-me tão bem Do abenço eu te direi 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 Do abenço eu te direi